Oi gente, vim trazer aqui uma informação em primeira mão para vocês, para manter vocês atualizados aqui sobre as feiras de Caruaru, Santa Cruz e Turitama. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal, o nosso canal ele é especializado para divulgar fabricantes, fornecedores, para você estar adquirindo sua mercadoria diretamente aqui das feiras de Caruaru, Santa Cruz e Turitama e também passamos informações importantes, oficiais em primeira mão. Vamos lá, houve um decreto aqui no estado de Pernambuco, onde o comércio de Caruaru, Santa Cruz e Turitama vai ter funcionamento apenas até as 5 da tarde, todos os dias. Porém, por esse motivo, aconteceu uma pequena alteração nos horários das feiras. As feiras não alterou os dias, os dias estão os mesmos, certo? E eu vou passar para vocês aqui bem direitinho as informações para vocês ficarem bem atualizados e se programarem direitinho para estar aqui no horário certinho da feira que vai estar tudo aberto. A próxima feira agora é a do dia 1º de Março, certo? E vamos começar por Turitama, porque Turitama, a feira acontece todos os domingos. Antes ela acontecia das 2 da tarde até as 2 da noite. Modificado o horário por conta do decreto do governador aqui do estado de Pernambuco, ela vai acontecer das 5 da manhã do domingo até as 5 da tarde. 5 da tarde fecha tudo. Então, se você tiver interesse de vir a Turitama, se programa dentro desse horário, tá certo? Todos os domingos, as feiras, acontecendo por causa do decreto de 5 da manhã às 5 da tarde. Caruaru. Todas as segundas-feiras também, de 5 da manhã, Caruaru dura a feira mais curta, vai até meio-dia, certo? Todas as segundas. Os dias estão os mesmos. O Moda Center Santa Cruz. Todas as segundas o Moda Center vai estar aberto agora a partir de 5 da manhã para os compradores entrar no Moda Center e fazer suas compras. às 5 da tarde da segunda o Moda Center fecha. Por conta do decreto, as feiras diminuíram o horário de funcionamento, mas vai ter feiras normais, tá bom? Se você quiser mais informações, fica ligadinho aqui no nosso canal, que a gente passa informação de primeira mão. Eu sou a Tati, eu que faço os vídeos aqui do canal para você, divulgando fabricantes e também lembrando que a gente tem um aplicativo que lá tem mais de 80 fabricantes que você pode estar localizando mercadoria de forma online com segurança. Esse vídeo é curtinho justamente para passar essa informação para vocês. O decreto foi dado ontem, aqui, em Caruaru, pelo governador do estado e atingiu vários municípios, entre ele e Caruaru, Santa Cruz e Toritão. Então, abração para vocês, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.